A saudação a todos vocês aqui presentes, pensando na altura das autoridades e mais que já foram aqui citadas, para não promulgar muito. Eu, na qualidade de secretário da Associação da FEB em Jarabá Sul, há 18 anos à frente desse sério, como voluntário, apaixonado e vocacionado, tenho criado uma frase até recente que cita assim, que, se não fizermos memória aos nossos heróis da FEB, simplesmente contribuiremos para que os seus feitos heróis sejam apagados da história. Hoje, é uma data muito significativa, nós estamos abreviando os dias, porque o dia oficial, o dia da vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial, é comemorado na Europa e também no Brasil no dia 8 de maio. Então, no dia 8 de maio desse ano, se completam 73 anos desse marco histórico que aconteceu lá na Itália, com a capitulação do império nazifascista. Hoje, dia 5 de maio, tudo congrega para esse feito. No dia 2 de maio, é comemorado no Brasil, por um decreto federal, o dia do ex-combatente, o que reúne nessa festa todos aqueles que estiveram envolvidos em conflitos mundiais, que são chamados de ex-combatentes. Hoje, no dia 5 de maio, poucas pessoas também sabem, em nome da Associação da FEB, em nome da Prefeitura, em nome da coletividade, em nome do Exército Brasileiro, parabenizamos os expedicionários que hoje se comemora no Brasil o dia do expedicionário. Uma salva de palmas para eles. A região do Vale do Itapocu, incluindo Jaraguá do Sul, Corupá e Guaraní, precisamente, dispõe de três monumentos equivalentes aos que estão aqui. Para lembrar e fazer memória, há aqueles que, conforme disse o Sr. Sebastião, conforme confessa o próprio veterano Walter Calderreta, inclusive meu pai, que também esteve na guerra, de que valeu a pena os esforços deles para se instalar esses monumentos que se tornaram cartão postal no município e que devem ser preservados, cultuados pelos feitos que eles fizeram para nós. Essa liberdade, de certa forma, até um pouco conturbada nos dias de hoje, e que Jaraguá do Sul não tem esses efeitos por causa da cidadania, por causa da responsabilidade das autoridades que nós temos nesse município. Parabéns para vocês que conduzem essa nossa cidade. Continuem assim. Quero destacar, de uma forma bastante sublime, do meu coração, a Associação da FEB não tem fins lucratícios. Não temos grana, vamos dizer, para sustentar, seja qualquer evento ou qualquer cerimônia. Então, Sr. Prefeito, Antílio Nelly, Sr. Agustin Ferari, o novo secretário, estendam as mãos aos vossos funcionários que trabalharam sem medidas, sem esforços, que hoje aqui também se encontram presentes, preocupados com o coração batendo, olhando para tudo quanto é lado, para ver se tudo está funcionando, é uma equipe de elite. Eu trabalho já há 18 anos e também faço uma menção à Nara que se esforça bastante, se empenha bastante. E já um pouco anterior a ela, está aqui a Andréia, onde gostaria que até ela viesse aqui comigo. O Dr. Antônio Eker também viesse aqui comigo. É bem rapidinho, vocês não sabem por quê. Já gritaram, choraram e bateram o pé. Dr. Antônio, Andréia e Ivo, quando é que vocês vão trazer de volta para Jaraguá do Sul o que vocês fizeram em 2010 aqui? Para quem não sabe, isso aqui dava a impressão que era a montagem de uma força expedicionária que iria para uma guerra de tantas viaturas militares, situação essa que brilhou o Jaraguá do Sul. Então, isso fez com que tornou esse cenário de Jaraguá do Sul uma história que hoje é que continua. E são os feitos dos expedicionários. Senhor comandante, volte sempre. E os outros que comandaram a vossa unidade, eles quando diziam Jaraguá do Sul tem evento, não vou perder. Sempre vieram. Assim como em Guaramirim, como em Curupá. Seja sempre bem-vindo, com a própria banda, que é um oxigênio para que nós respiramos alegria nesse momento. Coral Municipal, parabéns. Infalível, né? Sempre presente aqui, muito bonito. Aos expedicionários, senhor Walter Carlos Hertha, eu sou o secretário, mas é o senhor que me dita as ordens. E eu assim as cumpro. Senhor Sebastião, ontem falei com o senhor que telefone. Eu disse que o senhor ia falar hoje no microfone. Não precisava exercitar coisa nenhuma, porque o senhor é um eloquente, que sabe falar muito bem. Parabéns para você. Longevidade para vocês. Agradeço também, noticiando aqui, a presença da PM, da Polícia Militar. Existem associações, né? Se encontra aqui presente. A ORI, dos oficiais do Exército, da Reserva. A todos, me perdoe, se eu esqueci, a parentagem dos inspecionários, as nossas honras e a salva de palmas para todos vocês. Volquem sempre! Obrigado! Obrigado! Obrigado.